A CIDADE NO BRASIL Não posso prometer que vou te esperar, Eduardo. Não enquanto tu buscas este sonho tolo. Não desista de mim, Caroline. Não quando mais preciso de ti. A CIDADE NO BRASIL E como é que tu te entusiasmas com as partes duras, Sr. Hackhan? Tu gostarias de saber meus segredos, não? Ah, sim. Dê-me uma pequena dica, se puderes. Ou uma grande, se fores um cavaleiro. Abra tua mão. Quem está atirando? Devem ser os navios chegando no porto. Cristo. A CIDADE NO BRASIL Bom, estamos perdidos. O rei George se cansou da nossa enrolação. Quem é o desagradável? Aquele é o capitão Woody Rogers. Não é alguém que quero que me veja. Desejamos palestrar com os homens que se dizem governadores desta ilha. Charles Vane, Ben Hornigold e Ed Thatch. Apareçam, por favor. Vieram por causa do perdão real? O que diabo Hornigold está fazendo? Canalha! Covarde! O que seus homens estão fazendo? Agradeço sua cordialidade, capitão Hornigold. Não confundas meu decoro com deferência, governador. Estou ansioso para ouvir o que tendes a dizer, mas a minha mente está incerta. Bem imposto. E é uma chance melhor do que jamais esperei de um pirata. Mas prometo um tratamento justo a todos que me ouvirem. Apenas aguardo mais um pouco, governador Rogers. E eles mostrarão sua verdadeira face. Acalme-te, Comodoro Chamberlain. Dei-me a palavra ao capitão Hornigold, que o trataria de forma justa. Não fará bem algum em vossa excelência. Homens como eles são uma praga na reputação de sua majestade. E um câncer especial afligindo o novo. O rei os quer eliminados antes de tudo. É esta a praça da cidade. Ou mais pronto, que já tivemos de uma. Incrível! É tão suja quanto um caninho lotado. Capitão Hornigold, por favor, chama teus homens. Brackham, vem! O governador... Trazei burgers de Coffran também. Ah, meus cânceres! Is that really the fuel-breaking? Hey! Sim, mas o rei foi particularmente inificar tentando realizar esse desejo, não? E falhou em todas as tentativas até o momento Cuidado como falas de sua majestade Estás aqui com sua vontade Eu tenho os meus métodos, Komodoro E espero que os sigas como eu digo Dispersai-vos, vamos Abre caminho para os emissários do rei Saí da frente, bastardo Vamos Espalhai-vos, rapazes E agi como se esta cidade fosse vós Sim, mas o rei foi particularmente inificado tentando realizar esse desejo, não? Falhou em todas as tentativas até o momento Cuidado como falas de sua majestade Estás aqui com sua Eu tenho os meus métodos, Komodoro E espero que os sigas como eu digo You, stop Dispersai-vos, vamos Abre caminho para os emissários do rei Saí da frente, bastardo Vamos Nosso objetivo é para ser tratado com os líderes desta comunidade Sois então encorajados a continuar vossos negócios habituais Vamos, movei Rápido Komodoro Chamberlain Faça com que todos os mercadores, pedreiros e carpinteiros Sejam reunidos e trazidos a mim esta tarde Precisamos dar conta de consertos no porte Deveríamos estar confiscando armas, governador Enviar a este inspirado de uma mensagem clara De que nos deve provocar os militares por ser Não tenho desejo de causar animosidades aqui, Komodoro E mesmo bem armados, ainda somos minoria por uma grande margem Persuasão é então a nossa melhor arma Sacareli, governador Deveríamos afundar cada maldito navio que não esteja com a bandeira do rei Não o fazerismo demonstra fraqueza de nossa parte Silêncio, Komodoro Eu sou o maldito governador aqui, servindo aos caprichos do rei E eu tomaria as malditas decisões Está claro, senhor? Sim, senhor Está claro como o que está Eis os diagramas, Komodoro Estamos em posição O governador Ordem acredita que pode transformar esses macacos de mim Eu não Volta ao teu posto e aguarda a ordem Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não renderem a qualquer um dos secretários do Estado da Grã-Bretanha ou Irlanda ou para qualquer governador ou seu representante em qualquer um de nossos domínios de além mar cada pirata que, ao ser rendido, como já mencionado antes, terá o gratuoso perdão real de referência aos atos de pirataria cometidos por eles e afiliados. Antes do próximo dia, 5 de janeiro. E assim declaramos e ordenamos a todos os nossos almirantes, capitães e oficiais do mar e a todos os nossos governadores, comandantes de qualquer porte, castelo ou outros locais sob nosso domínio e a todos os nossos oficiais, civis e militares a capturarem tais piratas que recusam ou negam a rendição em conformidade. E aí 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 Eu rezo para que tome uma decisão prudente Prudente senhores senhores E aceito o perdão real assim que vossos corações permitirem Até tal hora Estareis todos confinados em Nassau Desculpai-me por isto Mas frente a julgamento público O perdão é a sua melhor chance O governador fala de maneira otimista, Ferdos Ou saes isto Aceiteis o perdão real imediatamente Ou quebraremos teus pescoços e destruiremos esta cidade. E isso até não sobrar nada. Paz, Comodoro Chamberlain. Somos mensageiros, não carrascos. Não ainda. Obrigado, senhor. Deus te ajude. Encarar isso como um golpe de sorte, rapazes. Deveríamos aceitar o perdão real e recuperar a dignidade. Caras, prefiro ser enforcado a me render aquele tolo. Pensa bem, Vane. Tivemos aqui a rara oportunidade de criar algo do nada e transformá-lo em um governo feito e mantido por homens visionários. Mas em dois anos destruímos tudo. Não vou mais repetir este erro. Ele fala a verdade. Vós, trouxos, não a suportareis. Cadê? Se esse cabeça é de vento, irei vê-los na força. Todos estareis mortos. Malditos! Preciso cumprir pietre. Preciso cumprir pietre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você! Stop! Eu, você está! Eu vou para acação! Eu vou para acação! Não se esqueçam! Estão com acação! Estou pensando, você é um homem! Estou com acação! Estou com o trabalho para acação! Eu tenho uma espécie! Estou com acação! Estou com acação! O que é isso? 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 Can't get away, cops! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O Comodoro está morto! Quase. O galeão será um problema, já que meia dúzia de... Maldito idiota. Queres mesmo puxar um drago aqui, seu astro? Esta pólvora é suficiente para mandar pelos ares toda a nova providência. Solta-me, droga! Já sou bem calejado! Como ia dizendo, alguns fazpalhos estão guiando o nosso galeão. Daremos cabo deles antes de podermos usar os canhões para romper o bloqueio. Fica próximo ao navio armadilha, Capitão. Mantenha flutuando. Os ingleses nos viram. Vem ali! Solta-me, cachorro! Capitão, acerta a ferrola que ele vira coral! Ganhou! Pronto! Fogo! Eles estão escravos! Dispara, senhor! Fogo! Fogo! Está afundando! Fogo! E saem os punhos de vela! Soltar as velas mescras! Fica próximo ao navio armadilha, Capitão. Mantenha flutuando. A porta, papai! Detente sobre os vanetes! Prepara os canjos para que ladrem! Mais problemas, Capitão! Diminui o vento! Fogo! Firmai-vos! Pronto para a latia, senhor! Fogo! 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 Estão na fila do inferno! Arrelar todas as velas! Desenrolar mescras! Partindo! Gáveas da prova soltas! Soltar laterais! Partimos! Mais velas! Eu quero mais velas! O inimigo trouxe reforços, Capitão! Fogo! Errei essa merda! Arrelar velas! Os esportes! Olha, Capitão! Ali é onde ele sope mais! Fica próximo ao navio armadilha, Capitão! Mantenha flutuando! Tirou madeira! Faltai cada centímetro de vela! Vamos, te presto! Fogo! Estão... Fogo! Fogo! Arrelar! Manobra para longe, Capitão! Temos problemas... Pronto para atirar, senhor! Esse ventre não é nem uma presença segura, não. Arrelar sobre joanetes e gavers! Navio de guerra, acaminho, Capitão! Atravessamos! Afasta-se da frota agora, estaremos livres! Cada pedacinho de pato ao vento! São Pai Gardens Velázquez sobre o joanete! Vá com calma, hein, Kenwin? A albia vem naturalmente para nós. Não estamos livres ainda. Não estão sozinhos, Senhor! Porteiro esquerdo aí! Tudo! Dá a ordem, Senhor! Preparar o país baixo! Puxem os barulhos! Puxem os barulhos! Puxem os barulhos! Não exclui! Puxem aios lá! Vamos lá. 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 Enfie o perdão no cu, governador. Se espaldam como se tivessem ganho prêmios.